Eeey Domingao! Uuuu! É nada! Oh Zé, tem um pouquinho de bateria aqui, fala comigo! É nada! Ah! E aí pessoal! Aí Zé! Eles estão equilibrados? Olha aqui! Os borracheiros! Tem um gringo aqui, amigo! Nossa, tá quebrado ali também, ó! Tá misturando de novo as porcas aí, ó! Pé de gancho! Oh! Olha aqui, ó! Mostra os cabelinhos aqui, ó! Ó! Dá pra ver? Tem um pente novo aí? Tem que tirar o cabelo? Rapaz, que cagada, velho! Que cagada aqui no trem daqui, ó! Quebrou o tambor! Olha lá! Quebrou o tambor tudo! Veja bem! Quebrou o tambor! Quebrou o tambor! Quebrou os dois patins! Tragou a roda! Estourou três pneus! Esse é o resumo básico do dia de domingo de hoje! Do dia vinte e um, vinte e dois, meu Deus! É domingo! É dia dada! Tá bom? É mais ou menos assim! Ainda bem que o Zé da Mula tá aqui me ajudando! Fui! Te obrigado! Ô, borracheiro! Dá um alô aí, borracheiro! Alô! Dá alô aí, borracheiro! Alô! Falou! Tudo de bom? Tá bom, pessoal! Tudo equilibrado aí! Do lado de cá não tá muito, não! Oh, não!